Oi gente, bom dia! Sejam muito bem-vindos a esse canal. Quero mostrar para vocês como estão as plantações aqui na horta, tá? Aqui atrás, como vocês podem ver, vou mostrar bem de pertinho, nós temos os nossos alfaces. Bora lá! Aqui nós temos então as nossas alfaces crespas. Elas estão lindas, lindas, no ponto de colheita, tá? Tá? Desse lado aqui, eu tenho a escarola. Olha, elas estão bem bonitas. Olha o tamanho dessa escarola, gente! Inclusive, tem uma receita aqui no nosso canal, que a gente faz com a selga, que a gente pode usar a escarola no lugar e fica uma delícia, gente! Vou deixar nos comentários, vou deixar aqui no primeiro comentário, o link com a receita, tá bom? Para vocês verem. Aí, aqui desse lado, a gente tem um pouco mais de escarola, tá? E temos a chicória, que é aquela um pouquinho amarga, mas para quem gosta é um prato cheio. Olha só, elas estão bem bonitas, tá? Desse outro lado aqui, a gente vai ter alface lisa, alface crespa roxa e alface mimosa. Eu ia falar que o canteiro está um pouco falhado, mas não foi porque elas morreram, não. Foi porque nós vendemos este final de semana, foi bem agitado aqui no sítio. Inclusive, se você não conhece o sítio Nakamura, vem até aqui. Se você mora em Cotia ou região próxima, pode vir aqui que você vai se apaixonar. Se você gosta de verduras orgânicas e fresquinhas, que elas são colhidas na hora aqui na nossa horta, vem conhecer a gente. Nós estamos na Avenida Benedito Isaac Pires, número 2900, Parque Dom Henrique, Cotia, São Paulo. Continuando aqui, nós temos então a rúcula, que está linda, gente. Essa rúcula está top, tá? Prontinha para colheita, desse lado. Aí, desse outro lado aqui, nós temos o coentro, que também está enorme, gente. Olha o tamanho desse peito coentro. Olha aqui, que delícia. E esse cheiro, gente, se desse para passar para vocês, o cheiro que a gente está sentindo aqui é maravilhoso. Aqui, a gente tem as nossas alfaces americanas. Que elas, apesar de não estarem com a cabeça fechada, as nossas clientes vêm aqui já escolher para vir buscar depois. Porque elas sabem que quando elas estiverem com a cabeça fechada, não vai sobrar nada. Então, o pessoal já vem, escolhe e já deixa aqui, ó, reservado. Seguindo aqui, nós temos um pouco mais de rúcula ali e o nosso tomatinho cereja. Vou mostrar lá em cima também, que a gente tem um pouco de cebolinha também, que já dá para colher. Infelizmente, a couve, nós ainda não conseguimos colher essa semana, mas talvez na próxima semana a gente já consiga colher. Eu vou mostrar a cebolinha para vocês agora. Vou lá no canteiro de cima e vou aproveitar para mostrar aqui para vocês que Mauro está aqui a todo vapor, fazendo mais um plantio ali. Depois a gente vai fazer um outro vídeo mostrando o que ele está plantando, tá bom? Então, chegamos aqui no nosso canteiro de cebolinha. Prontinho. Tem aqui também o nosso limão cravo ou limão caipira. Eu não sei como é que você conhece. Fala aí para mim como é que você conhece esse limão aí na sua cidade. Faz um comentário aí para mim. E se você já tem uma horta, se você planta alguma coisa, comenta aqui para mim o que é que você planta. Então, são esses produtos que nós temos disponíveis para colheita aqui no nosso sítio Nakamura. Tudo orgânico, tudo plantado com muito amor e carinho para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Continuem aí nos acompanhando. E eu espero vocês aqui no sítio de quinta a domingo, das 9 às 17. Lembrando que os nossos produtos são todos orgânicos. Nós só trabalhamos com produtos orgânicos. Até lá. Um grande beijo.